Olá, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sanker e, como eu disse a vocês uma vez, a cada duas semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo, nós vamos dar um conceito da psicanálise chamado de projeção. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito e ative o sininho a fim de você poder receber novas notificações. Eu vou estar falando neste vídeo com vocês sobre o conceito de projeção na psicanálise. Esse é um conceito muito importante na psicanálise, mas ele deve ser olhado com certo cuidado, assim como todo conceito na psicanálise, porque por causa do uso que ele vai sendo tomando pelo senso comum, às vezes se perde um pouco do sentido do termo e, às vezes, a gente pode acabar fazendo uma coisa que a gente chama de psicanálise silvestre. O que é a psicanálise silvestre? É quando você faz interpretações simplistas de coisas. A psicanálise séria é uma psicanálise que, para você interpretar alguma coisa, você tem que estar com o sujeito na análise, o sujeito tem que ter compartilhado com você vários aspectos da história de vida dele. Você deve fazer, então, uma interpretação complexa da história daquele indivíduo. Agora, quando a gente tem uma espécie de interpretação na psicanálise, onde simplesmente X significa Y, A significa B, isso não é psicanálise séria, isso é psicanálise silvestre ou psicanálise selvagem. O que é psicanálise selvagem? É quando as pessoas fazem interpretações simplistas. Por exemplo, quando a gente pega o conceito de projeção, qual que é a ideia de projeção? Muitas pessoas pensam que projeção na psicanálise é assim. Eu tenho um desejo reprimido e aí eu não consigo lidar com esse desejo dentro de mim, então eu projeto esse desejo na outra pessoa e, ao invés de condenar esse desejo em mim, eu condeno esse desejo na outra pessoa. Então, muitas pessoas citam como exemplo disso dois casos famosos. O caso do homofóbico e o caso do ciumento. O que seria o caso do homofóbico? O homofóbico seria a pessoa que é homossexual reprimido, mas, ao invés de condenar a homossexualidade em si mesmo, ele condena no outro. E o ciumento? O que é o ciumento? O ciumento é a pessoa que ela quer trair, ela tem desejo de trair, e, ao invés de ela reconhecer esse desejo nela mesma, ela começa a sentir ciúme do parceiro, como se fosse o parceiro quem vai trair. Pode ter casos em que aconteça isso? Pode, mas todo caso significa isso? Não. Então, tem pessoas que, quando estão começando a estudar a psicanálise, eles acabam adotando uma espécie de psicanálise silvestre, como se a psicanálise fosse uma espécie de tabelinha para fazer interpretações, do tipo, se a pessoa é homofóbica, logo, é um homossexual reprimido. Se a pessoa está com ciúme, logo, ela quer trair. Se vocês já viram isso, isso é bobagem, isso não tem nada a ver. A psicanálise não diz que todo homofóbico é um homossexual reprimido. A psicanálise não diz que toda pessoa que está sentindo ciúme é porque quer trair. Então, sejamos cuidadosos. Eu já vou começar o vídeo falando assim, para a gente ser cuidadoso com interpretações simplistas da psicanálise. Então, já começa o vídeo com esse cuidado. Vamos entender o que é projeção, então, de maneira séria na psicanálise. Primeiro, a gente tem um conceito mais amplo de projeção e a gente tem um conceito mais estrito, mais específico. Primeiro, no sentido amplo. Projeção, dentro da psicanálise, é toda vez que eu pego uma coisa que é interna minha e projeto essa coisa em alguma coisa exterior. Então, o que é projeção? É eu pegar uma coisa do meu mundo interior e colocar, deslocar essa coisa para o mundo exterior. Vamos pensar exemplos de projeção muito famosos. Um exemplo é o que a gente chama da religião de animismo. Então, vamos lá. O que é que um animista pensa? Aqui, claro, está sendo simplificado. O animismo é uma religião bastante complexa. O animismo não é uma religião primitiva, igual alguns pensam. O animismo não tem nada de bobo, de irracional. Mas aqui vamos pensar o que talvez aconteça em alguns casos de animismo. Em alguns casos de religião animista. Eu tenho, por exemplo, uma árvore. Uma árvore, ela não tem sentimentos. Uma árvore, ela não tem desejos. Sentimentos, desejos, são coisas do ser humano. Mas, alguns animistas... O que é o animismo? O animismo, ele vê como se tivesse uma espécie de alma na árvore. Como se a árvore tivesse um ânimo. Ou na pedra, ou em objetos da natureza. Então, o que está acontecendo aqui? Coisas que são do mundo interior do ser humano são colocadas no exterior. No caso, na árvore. No caso, na natureza. Então, aquilo que é do ser humano, os interesses, os desejos, são colocados, projetados para fora. Isso é um tipo de projeção. Então, o animismo, nesse sentido, nessa leitura, é um tipo de projeção. Isso significa que o animismo está errado? Não. Isso significa que o animismo se explica completamente por meio de mecanismos de projeção? Não. Também não. Da mesma maneira, na religião. Pense Deus. O que é Deus? Se a gente for pegar uma definição filosófica de Deus, Deus é um ser sem corpo, sem partes ou paixões. Isso é a definição do teísmo clássico de Deus. O teísmo clássico é uma posição segundo a qual Deus é um ser que não tem emoções. Ele é impassível. No entanto, a gente projeta emoções em Deus. Então, a gente pensa o seguinte. Deus ficou triste porque eu pequei. Ficou triste? Deus fica triste? Deus ficou ofendido. Deus está irado. Irado? Isso é coisa humana, não é? Ira. Tristeza. São emoções humanas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando emoções humanas em Deus. Isso é projeção. Coisas que são do mundo interior do ser humano, eu coloco lá fora. Outro exemplo. Eu estou assistindo um filme. Aí, nesse filme, aparece um personagem com o qual eu me identifico muito. Eu começo a projetar os meus interesses, os meus desejos, as minhas emoções nesse personagem. Isso é um tipo de projeção. Eu estou escrevendo um livro de literatura e tem um personagem que representa emoções minhas. Isso é um tipo de projeção. Então, tudo isso são projeções. Projeções. Projeção, então, é sempre que tem alguma coisa que é do mundo interior e eu coloco lá fora. Eu também faço projeções em pessoas. Eu posso projetar desejos meus numa outra pessoa. Eu posso projetar sentimentos meus numa outra pessoa. Então, eu posso achar que por que eu tenho esse sentimento, a outra pessoa também tem. Então, vamos lá. Eu sou do mundo universitário. Por eu ser do mundo universitário, eu compartilho de certos sentimentos sobre a realidade que a gente, socializado no ambiente universitário, a gente passa a ter. Por exemplo, geralmente, quando a gente faz parte do ambiente universitário, uma coisa que a gente compartilha muito é um sentimento muito comum, que é de admiração por pessoas muito inteligentes. Isso já aconteceu comigo. Eu tenho um professor que eu acho muito foda. Um professor que eu acho muito top. O que eu faço? Eu tenho um sentimento muito forte de admiração por aquele professor. Só que as pessoas, talvez, que sejam fora do contexto da universidade, não compartilham dessa mesma impressão ou desse mesmo sentimento. Mas eu acho que elas compartilham e eu projeto nelas. Então, elas são de outro universo, digamos assim. Mas eu acabo pensando que por que eu tenho esse sentimento, elas também têm. Então, isso também ajuda a gente a entender que quando pessoas são de contextos diferentes, e às vezes elas pressupõem que a outra pessoa sabe alguma coisa, mas não sabe. Por que que pressupõe? Porque a gente projeta que aquela outra pessoa compartilha da mesma familiaridade que a gente tem com esse universo. Então, às vezes, uma pessoa que não é do contexto universitário não vai entender alguma coisa que acontece no contexto universitário. Vou dar um caso clínico, né? Às vezes, uma pessoa que trabalha no hospital, de médico. Uma pessoa que trabalha no hospital, de médico, na profissão dela, isso envolve muitos sentimentos. A empatia pelo paciente. Se o paciente, o quadro dele fica mais grave, essa pessoa pode ficar um pouco mais triste, mais angustiada. Então, o que que acontece? Essa pessoa, ela tem um sentimento que, na profissão dela, as emoções que ela experimenta são muito importantes. Aí, vamos supor que essa pessoa que é médica namora uma pessoa que não é da área hospitalar. Talvez, quando essa médica chegar em casa e contar para o marido, olha, estou muito mal hoje, hoje eu quero ficar quietinha, porque, na verdade, um paciente meu morreu. E você entende, né? E aí, às vezes, o cara vai falar assim, como assim? Eu trabalho de mecânico, por exemplo. Eu não fico me envolvendo sentimentalmente com os meus clientes. Como assim você está envolvida sentimentalmente com os seus clientes? Talvez a pessoa não vai entender. Mas não vai entender porquê. A outra pessoa que está explicando, ela pensou, nossa, não precisava de eu explicar isso para ele. Talvez até ele fique com ciúme, né? Pensa assim, nossa, mas ela se envolve emocionalmente com os pacientes dela, mas eu não me envolvo emocionalmente com os meus clientes. Mas a pessoa que é a que trabalha no hospital, ela conta isso já meio que subentendendo que a outra pessoa também compartilha dos mesmos sentimentos, dá a mesma impressão de que é natural que você envolva os seus sentimentos com o seu paciente. Isso aqui eu estou dando exemplo só para a gente pensar assim. O quanto projeção é uma coisa ampla, pode incluir uma gama de fenômenos. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples de se entender. Então a projeção, ela pode aparecer em diferentes âmbitos. Mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na psicanálise é não fazer uma interpretação tão simples. Por que eu quero que a gente não faça uma interpretação simples? Eu vou voltar no exemplo do homofóbico e do ciumento. Então vamos pensar se realmente projeção, no caso da homofobia e do ciúme, sempre significa que o homofóbico é um homossexual reprimido e que o ciumento quer trair. Será que é assim? Vamos tomar cuidado. Porque talvez nós estejamos então entendendo o conceito de projeção de maneira simplista e equivocada. Vamos lá. Eu dei essa definição ampla de projeção. Projeção é sempre que eu pego uma coisa do meu mundo interior, dos meus sentimentos, dos meus interesses, dos meus desejos e projeto no mundo exterior. Posso fazer isso com o meu pet. Às vezes eu tenho um cachorrinho e eu projeto uma gama de sentimentos, de personalidade no meu cachorro. No entanto, existem casos em que a projeção vai ter um propósito muito específico, que é se defender de conteúdos desprazerosos. Isso é projeção enquanto mecanismo de defesa. Então a gente tem a projeção no sentido amplo, que envolve todas as vezes que eu pego coisas dos meus sentimentos interiores e coloco no mundo exterior. Não precisa ser sentimentos negativos, podem ser sentimentos positivos. Mas existem casos em que, na verdade, eu faço esse movimento, não de maneira proposital, mas de maneira automática. Eu faço esse movimento de pegar os meus sentimentos, os meus desejos, mas nesse caso, os sentimentos desagradáveis, os desejos que eu reprimo, os pensamentos que eu acho errado, que são inconfessados, e eu coloco isso fora de mim, em outra pessoa, em outra coisa. Quando eu faço esse movimento, aí eu estou falando de projeção como um mecanismo de defesa. E aí nós temos um sentido mais estrito de projeção. Projeção, nesse sentido mais específico, é um mecanismo de defesa no qual conteúdos que eu considero inaceitáveis, que eu reprimo, que eu acho errado, eu coloco pra fora de mim. Em uma pessoa, em uma coisa, em uma ideia, não sei. Pode ser que eu coloque esses sentimentos em Deus. Talvez eu coloque esses sentimentos no meu namorado, ou na minha namorada. Só que esse mecanismo não é tão simples quanto achar que todo homofóbico é um homossexual reprimido. Por quê? Vou dar um exemplo. Talvez uma pessoa é homofóbica, e ela não é um homossexual reprimido, mas mesmo assim ela está fazendo um tipo de projeção. Talvez a projeção que ela está fazendo é pegar tudo aquilo que ela considera negativo e atribuir aos homossexuais. Então vamos supor, homossexuais são depravados, homossexuais são pessoas... Vamos pegar essa noção de depravado. Vamos supor que essa pessoa, ela considera... Vamos pensar um homossexual, vamos pensar um religioso. E ele considera depravação uma coisa muito ruim. Só que por depravação, ele entende qualquer depravação moral. Você enganar as pessoas, você não ser uma pessoa que valoriza princípios e valores importantes. E o que ele faz? Essa pessoa é homofóbica, e ela projeta tudo isso no grupo dos homossexuais. Todos nós temos um pouco de depravação moral. Às vezes a gente mente, às vezes a gente é desonesto, às vezes a gente age de maneira equivocada. Todo mundo tem um pouco disso. E a pessoa pega tudo isso que ela tem nela, de erros, de depravações, de desonestidades, e ela coloca tudo isso nos homossexuais. Os homossexuais são depravados, os homossexuais são pessoas desonestas, os homossexuais são pessoas que não valorizam os valores, são pessoas que não têm valor moral. Então ela passa a imaginar o homossexual como se fosse uma pessoa sem valor moral. Aí percebe que isso é uma projeção? Ela está projetando nos homossexuais tudo aquilo de ruim que tem nela. Mas não é que ela está projetando desejos homossexuais reprimidos. Ela está projetando sentimentos relacionados à desonestidade, à falta de leidade, à falta de ética, à falta de apreço pelos valores morais. Então perceba que nem sempre a projeção vai ser tão simples. Às vezes o que o homofóbico está projetando não é seus desejos homossexuais reprimidos. Às vezes o que o homofóbico está projetando é tudo aquilo que ele considera imoral nele. Vamos de novo agora no caso da pessoa que tem ciúmes. Todo ciúme é porque a pessoa quer trair? Não faz o menor sentido. Tem casos que obviamente não é isso. Vou dar um exemplo de um caso que obviamente não é isso. Existe um tipo de toque que a gente chama de toque de relacionamento. No toque de relacionamento, que é o transtorno obsessivo compulsivo de relacionamento, algumas pessoas experimentam o medo de que elas vão trair ou de que elas serão traídas. Por que elas têm esse medo? Porque existe uma insegurança, uma ansiedade. Elas têm uma insegurança em torno do relacionamento. E essa insegurança faz elas pensarem ou que elas vão trair ou que elas vão ser traídas. Talvez sejam pessoas que desde a infância foram criadas em ambientes onde elas viram a traição acontecer a todo tempo. Não precisa ser traição sexual. Talvez elas viram amigos traindo amigos. Talvez elas experimentaram abandonos, desamparos. E aí por causa dessa história de abandono, de desamparo, essa pessoa tem uma insegurança muito grande que se ela estiver num relacionamento vai acontecer alguma coisa ruim que geralmente é apresentada como sendo uma traição. E ela pensa que ou ela vai trair ou que o parceiro vai trair. Então ela fica com aquela ansiedade. Eu vou acabar traindo? Será que eu vou trair? Mas é um pensamento intrusivo. Ela não quer trair. Da mesma maneira, ela tem tanta insegurança, tanta ansiedade que ela pensa meu namorado vai me trair. O que eu faço? Minha namorada vai me trair. E aí ela começa a sentir ciúmes. Nesse caso, a gente já sabe pela literatura em psicologia que nesse caso não tem nenhum desejo inconsciente ou reprimido para trair. É uma questão de insegurança. Então nesse caso, o que está sendo projetado quando a pessoa sente ciúme? Ela está projetando no outro inseguranças suas. Percebe que a projeção pode ser bem mais complexa? Às vezes o que o homofóbico está projetando não é um desejo reprimido de ser homossexual. Às vezes o que o homofóbico está projetando são sentimentos sobre moralidade e depravação moral num sentido mais amplo. Da mesma maneira, às vezes o que a pessoa que tem ciúmes está projetando no parceiro não é o desejo de trair. Às vezes o que a pessoa ciumenta está projetando no parceiro são suas inseguranças, medos de abandono. Ela está colocando no outro um monte de sentimentos internos seus. Por isso que eu falo que para a gente entender como a projeção está funcionando você precisa estar avaliando caso por caso. Na psicanálise não existe uma tabelinha. Não é assim. Homofóbico, homossexual reprimido. Ciumento, pessoa que quer trair. Não. Se você faz interpretação assim está errado. Isso a gente chama de psicanálise selvagem. Você precisa olhar caso por caso. Sei lá, você está atendendo uma pessoa que é homofóbica. Então você vai olhar a história de vida dessa pessoa. Dada a história de vida dela, tem elementos para dizer que ela tem desejos homossexuais reprimidos? Não tem? Então não tem. Então é outra coisa. Se você está querendo ver desejos homossexuais reprimidos ali onde não tem, é problema seu. Você está projetando no paciente coisas de interpretação equivocada. Da mesma maneira. Chega um paciente e conta para você. Eu sinto ciúmes do meu namorado. Aí você pensa. Todo mundo que sente ciúmes é porque quer trair. Se você faz esse tipo de interpretação, o que você tem que se perguntar? Eu atendo esse paciente há um tempo. Pelo que eu conheço da experiência de vida dele, pelo que ele me traz, pelo que eu estou avaliando. Esse paciente demonstra ter desejos de trair? Não. Então não faz essa interpretação. Outra coisa. Se você está atendendo um paciente e ele tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo de relacionamento, você já sabe que você não pode fazer a interpretação de que é desejo reprimido. A gente já sabe que pensamento intrusivo e pensamento obsessivo não vem de desejos reprimidos. Não expressam desejos reprimidos. Por isso a importância também de você ficar atento ao diagnóstico. Está atendendo um paciente e ele tem TOC? Então esquece. Todo pensamento intrusivo que ele te trazer não é desejo reprimido. Por exemplo, de novo o exemplo do homofóbico. Existe um tipo de TOC que a gente chama de TOC de orientação sexual. O que é o TOC de orientação sexual? É quando a pessoa fica pensando. Será que eu tenho desejos homossexuais? Será que eu estou sentindo atração por homens? E às vezes não. É pensamento intrusivo isso daí. A pessoa não sente atração por pessoas do mesmo sexo. E aí você pensa. Não, mas essa pessoa é homofóbica. Logo, esses pensamentos intrusivos são desejos reprimidos pelo mesmo sexo. Não são. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com psicanálise silvestre. Muito cuidado com psicanálise selvagem. Há casos de homofóbicos que são homossexuais reprimidos. Sim, eu fui um homofóbico que era um homossexual reprimido quando eu era religioso. Há casos de pessoas que sentem ciúmes porque têm desejos de trair. Há casos. Mas são todos os casos assim? Não. Todos os casos que envolvem projeção são tão simples assim? Não são. Às vezes é bem mais complexo. Então, às vezes o que o homofóbico está projetando nos homossexuais são desejos reprimidos, imorais, que não tem nada a ver com sexualidade. Às vezes, o que o ciumento está projetando no parceiro não são desejos de trair, mas é uma série de inseguranças complexas. Por isso, sejamos cuidadosos quando a gente interpreta casos na psicanálise. Vou repetir. Na psicanálise, para você chegar a uma interpretação, você tem que fazer avaliação caso a caso, para entender como que isso está se dando no universo daquela pessoa. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem uma história única. Por isso, para cada pessoa tem uma análise. Tanto é que o Freud não usava tanto conceito de projeção na análise. Porque é um conceito que tem que ser utilizado com muito cuidado. Porque para você entender o que está sendo projetado, você tem que entender mecanismos complexos internos daquela pessoa. Porque existe um conjunto de emoções, de sentimentos, de desejos internos que a pessoa está colocando lá fora. Mas como que ela está colocando lá fora? Não é simples. Para você entender isso, você tem que entender o universo complexo das emoções internas da pessoa. E isso só faz se você estiver analisando o caso de maneira específica, compreendendo aquela pessoa específica, compreendendo o que aquela pessoa específica traz na análise. Na psicanálise não existe uma tabela para interpretar os casos. Então sejamos cuidadosos com isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham entendido o conceito de projeção na psicanálise. Eu peço a você que deixe o seu like no vídeo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Na descrição do vídeo está a minha chave Pix. Caso você queira fazer uma doação de qualquer valor, em agradecimento por este vídeo. Até mais.